Salve, salve galera! Somos da Wheelcar Interiores, meu nome é Wilton Alves e hoje vocês vão conhecer o Cusqueta, na verdade a gente não sabe se é um Cusca ou se é uma Mercedes, mas o interior ficou show de bola, tá? E além disso, vocês também vão conhecer o novo espaço da Wheelcar. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de carros antigos e também se inscreva, para que não perca nenhum conteúdo que postamos aqui no YouTube. Vem comigo! Bom galera, começar aqui pelo nosso novo espaço, essa área aqui a gente fez para os clientes, então quando o cliente for nos visitar, né, vierem fazer um orçamento, já aproveita e toma um café com a gente. Olha só que bacana, essa área aqui ficou bem rústica, aqui também tem os nossos parceiros da RS Parts, alguns acessórios, alguns acessórios, e se o cliente não for, né, não quiser tomar um café, ele pode vir tomar uma água, um energético, um suco natural, uma Coca-Cola e até uma cerveja sem álcool. Aqui também estão nossos parceiros da Henkel, volantes customizados, carrinhos 3D, e nosso parceiro Clayton. Olha lá que bacana! E eu não posso esquecer da nossa amiga Valéria, a loja dela é Decora e Renova, eu vou deixar aqui a descrição de toda a galera, a todos os parceiros, tá? Então a Decora e Renova fez essa pia para nós, né, de granito. Ficou bem bacana esse espaço aqui, então pode vir, pode vir nos visitar, vem fazer o seu orçamento, ali está o nosso escritório, tem uma televisão para o cliente ficar bem mais à vontade, e aqui alguns dos nossos projetos. Aqui a área da elétrica, veja só, som aí para fazer os testes, computador para acessar, né, todo o arquivo que a gente precisa do sistema de som, da elétrica mesmo, ambiente bem organizado. Aqui está alguns fuscas, que ainda a gente vai iniciar a tapeçaria, esse vermelho a gente já iniciou, né, a parte do teto. Para quem nos acompanha um bom tempo, conhece esse fusca aqui, esse fusca, galera, para quem não sabe, é o fusca da nossa empresa, o Raio Azul, então a gente não consegue acabar por conta do carro dos clientes, então a gente foca no carro dos clientes e o nosso, né, a gente deixa parado. Essa aqui é uma combosa também, ó, a gente está fazendo toda a tapeçaria. E agora mostrar a parte lá de cima, onde fica a produção. Bom, galera, então aqui é a parte de cima, é onde fica a produção, algumas ferramentas aqui organizadas, né, a tapeçaria é um canto meio difícil de ficar limpo, por conta de retalhos que caem no chão, espumas, mas olha só, as máquinas de costuras, temos cinco máquinas, ali está o Danilo e o Luquinha. E aí, galera? Beleza! Olha só, as espumas que a gente fabrica, né, então a gente compra o bloco, aí a gente corta com aquela máquina ali, ó, serra-fita, maquita e começa a montar. Então olha só que bacana, aqui os assentos, esse aqui é um que está quase pronto. É isso aí, galera! Então isso aqui é o Fusca e bora ver como ficou esse interior. Se liga! O que é isso, hein? Bancos da Mercedes. Olha só esse forro de porta. Com um puxador personalizado. Entrar aqui, a gente está perto da rodovia, passa bastante carro, mas olha só esse console. A gente fez essa almofada aqui, né, para ficar mais confortável. A coifa embutida aqui no console. Os vidros elétricos. Olha lá! Ficou bem bacana. Alavanca imp. Fizemos aqui também no console um porta-treco para colocar documento, moedas. O Fusca já veio com ar-condicionado. Olha só os pendrives aí. USB. Futec. A gente fez todo o sistema de som. A gente só não vai ligar por direitos autorais. Sair aqui do Fusca novamente. Olha lá! Nosso parceiro, o Luquinhas, vai dar uma força. E aí, Luquinha, beleza? E esse boneco caindo aí? Luquinha vai puxar aqui o banco. Olha lá! A gente vai puxar aqui também. Olha só os bancos de trás. Nesse interior aqui, galera, os bancos todos são da Mercedes, né? E aqui a gente teve que diminuir o encosto para encaixar. O banco era um pouco menor em questão de largura. Então, a gente teve que fazer os dois consoles ali, ó, laterais. Olha lá que bacana! A gente adaptou o cinto, né, retrátil e ficou embutido a máquina. Então, você puxa aqui, ó. Olha lá, a correia subindo e descendo. Você não vê o cinto embutido. Não vê a máquina do cinto, né? Desculpa. Mas olha só. Ali o tampão, né? O teto também personalizado. O revestimento é só na parte de cima. As laterais, né? Como é o padrão original, não foi feito. Ficou na pintura mesmo. Voltar aqui o banco. Pode deixar aí, Luquinha. E aqui do outro lado. Olha lá, show! Olha só isso aqui, galera. Ah! O que é isso, hein? Mostrar aqui o forro de porta novamente. Olha só. Bancos elétricos, tá? Olha lá. Consolinha aqui do outro lado. Esse projeto aqui ficou show. É isso aí, galera. Para quem precisar fazer o interior personalizado daquele jeito, é só chamar aqui no nosso contato que a gente faz um orçamento bacana. Beleza? Show de bola. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.